Item 9. Processo 48.500.18.24.2014.04. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à proposta de reavaliação das regras de alocação de custos e benefícios relacionados à redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de vertimentos termináveis para geração de energia elétrica. Diretor relator, doutor José de Rosa. A SRG, no âmbito do trabalho de acompanhamento da operação de sistema, que envolve a análise das informações prestadas pelo INS, observou que, em virtude das cheias ocorridas na região norte do país e do patamar alcançado pelo PLD, a usina termoelétrica Termo Norte 2, despachada por ordem de mérito de preço, teve sua geração reduzida pelo operator para permitir o aproveitamento de vertimentos termináveis. Por causa dessa decisão operativa, a referida UTE passou a receber ESS, o encargo de serviço sistêmico, o que onera os consumidores do Sistema Interligado Nacional. Assim, para evitar essa repercussão, a SRG, por meio de ofício 75, recomendou ao INS que, até a implementação de alterações nas regras de comercialização, para alocar adequadamente os custos associados a esse tipo de situação, não reduzisse a geração das UTEs despachadas por ordem de mérito de preço. Em resposta, o INS, na carta 410 de março de 2014, declarou que a decisão de reduzir a geração de termoelétrico para o aproveitamento de vertimentos turbináveis está vinculado, primeiro, a restrições operativas do sistema elétrico não integralmente representadas no modelo de otimização, e, segundo, a necessidade de minimização dos custos de operação. Por essa razão, o operador solicitou a reconsideração do comando emanado de manter inalterado o despacho das UTEs. Nos termos do ofício 83, de 4 e 14, a SRG reconsiderou a sua orientação de forma a permitir a redução de geração termoelétrica diante da presença de vertimentos turbináveis. E, paralelamente a essa interação com o INS, a área técnica promoveu a instrução de processo de reavaliação das regras de alocação de custos relacionadas à redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de vertimentos turbináveis para a geração de energia elétrica. Mediante a nota técnica 18, de 10, de 4 e de 14, a SRG consolidou todos os elementos necessários para promover o referido aprimoramento regulatório, inclusive com a apresentação de análise de impacto regulatório, sendo recomendada a abertura de audiência pública para discussão do assunto. Em 14 de 4, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Informo que a área até que vai fazer uma apresentação. Boa tarde a todos. Bom, o problema que a gente aqui tenta regrar é alocar custo e benefício quando há ocorrência de redução de geração termoelétrica despachada na ordem de mérito, motivado por aproveitamento de vertimentos turbináveis. A gente colocou nessa apresentação um exemplo para poder entender quando ocorre esse problema. Imagina um sistema que tem duas usinas, uma hídrica e uma térmica de 100 MB cada uma, e o custo marginal de operação no momento está R$ 800,00. O custo da térmica é R$ 700,00. Portanto, ela está despachada por ordem de mérito de custo. Em determinadas horas, por exemplo, no fim de semana, a carga leve é tão baixa que o INS precisa optar entre duas decisões. Ou eu mantenho a térmica elétrica ligada nessa carga leve tão baixa e verto uma energia que a gente chama de turbinável, por exemplo, uma usina que tem defluência mínima, e eu preciso defluir isso de qualquer maneira, ainda que o reservatório não esteja cheio. Então, ele pode optar ou manter essa térmica desligada e não usar esse vertimento, que a gente chama de vertimento turbinável, que poderia ser turbinável, ou, de outra maneira, utiliza esse vertimento turbinável e desliga a termoelétrica. Então, essas são as duas decisões que o INS pode tomar. Bom, logicamente, as duas têm consequências, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista de custo. Então, vamos lá na primeira decisão que ele pode tomar, reduzir a geração hidráulica, ou seja, manter a térmica. Então, quais são as consequências? Ocorrência de vertimento turbinável, ou seja, uma água aqui, eu poderia produzir energia elétrica e eu vertir. Aumenta o custo de operação do sistema, contudo, porque eu deixei a térmica ligada em vez de utilizar essa água. E, além de tudo, ela reduz a receita da MRE, uma vez que essa energia seria produzida por hidrelétrica, acabou sendo vertida e produzida na termoelétrica. A outra opção, do ponto de vista energético, a mais eficiente, é reduzir a geração térmica e aproveitar o vertimento turbinável. E é isso que o INS vem fazendo. Então, as consequências dessa decisão é que eu armazeno um recurso escasso, por exemplo, posso reduzir o carvão, o gás, o combustível líquido, geralmente eu reduzo da térmica mais cara até mais baixa, até encontrar a carga. Eu vou utilizar para a produção de energia requerida um recurso renovável, que é justamente o vertimento turbinável, e ela é a melhor solução também do ponto de vista ambiental. Contudo, ela aumenta o custo para os consumidores, ela gera mais encargo de serviços de sistemas. Isso mostra aqui nessa transparência. Quando eu reduzo uma termoelétrica despachada por ordem de mérito de custo, e essa redução de geração não se dá por gestão dela própria, mas sim sistêmica, o que é o caso, ela recebe o encargo de serviços de sistemas, denominado constrano OFF, que é exatamente a diferença entre o custo marginal de operação, vamos, para simplificar, para igualar ele ao PLD, então a diferença do PLD para o CVU, pelo tempo de redução da restrição, da geração. Então, nesse exemplo aqui, com o CMIO de 800, um CVU de 700, uma potência reduzida de 50 MB, e um tempo de restrição de 48 horas, por exemplo, no fim de semana, essa redução de geração térmica, apesar de todos os benefícios, aproveitar o vertimento turbinável, gerar hidráulico, melhor custo ambiental, armazenar um combustível, por exemplo, fóssil, teria um custo para o consumidor de 240 mil reais. nesse exemplo. O que é a proposta da área técnica? É pegar esse custo aqui, e transferir para a usina hidráulica, que geraria em substituição a térmica. Como a energia, a geração hidráulica, ela vai receber o PLD, para essa geração a mais, que foi deslocada da térmica, e o CVU é menor do que o PLD, ainda assim, a geração hidráulica, no caso a MRE, continua tendo benefício financeiro, justamente entre a diferença entre o PLD e o CVU. E a ONES poderia, continuaria tomando a melhor decisão operativa, que é aproveitar o vertimento turbinável, e não geraria encargo para os consumidores. Essa é a proposta da área, para que seja alterada nas regras de comercialização. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a regular, a regra de redução de geração termoelétrica, motivada pelo aproveitamento de vertimentos turbináveis, para a geração de energia elétrica. Essa é a matéria sujeita à regulação da ANEL, competência da artigo 3º, inciso 14, combinado com o inciso 19, precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. Procuradoria examinou a minuta de resolução, que vai ser submetida à audiência pública, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A questão que se apresenta diz respeito a uma situação operativa que começou a ser identificada a partir de fevereiro de 2014, qual seja, a redução de geração de usinas térmicas despachadas por ordem de média de preço, para fins de aproveitamento de vertimentos turbináveis em usinas hidrelétricas, em que pese esse tipo de decisão operativa ser coerente do ponto de vista energético, a SIG aponta que tal situação da ótica comercial tem como consequência, primeiro, a alocação do encargo aos consumidores, e, segundo, o aumento de geração hidrelétrica, que gera benefício aos participantes do MRE. Conforme descrito na nota técnica 18 da SRG, de 2014, a priorização do aproveitamento de invertimento turbinável em detrimento de geração dos UTE despachadas por ordem de média de preço revela que o aspecto comercial associado a esse tipo de situação carece de perfeiçoamento. A proposta trazida pela área técnica consiste na busca de alterar a alocação de custos e benefícios relacionados à redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de vertimentos turbináveis para geração de energia elétrica. Atualmente, os custos financeiros são alocados aos consumidores mediante pagamento de ISS, sendo que os benefícios desse tipo de decisão operativa são alocados aos geradores integrando o MRE, na medida em que a geração hidrelétrica é priorizada para atendimento à necessidade do sistema. E, dessa forma, a SRG apresentou dois casos concretos em que a geração termoelétrica foi reduzida para aproveitamento de invertimento turbinável. O primeiro caso da termoelétrica 2, citado no relatório, e o segundo caso da UTE Geramar, que, quando despachada por ordem de mérito, de preço concorre com a geração da UTE UHE Tucruí, de modo que, em momento de carga baixa, apenas a geração da UHE Tucruí se mostra necessária para atender toda a carga da região e ainda exportar energia para outras regiões até o limite do intercâmbio entre o subsistema. E, assim, a geração da UTE Geramar deixa de ser acionada. Caracterizado o problema em que se quer enfrentar, era a área até que partiu para a avaliação das alternativas de alocação dos custos e benefícios. E, nesse aspecto, foi ponderada a seguinte situação. Se o INES toma a decisão de não recolher a geração termoelétrica, haveria vertimento na usina hidrelétrica. Assim, o resultado comercial seria o consumidor não teria o encargo para pagar e o MRE não teria um patamar superior de geração hidrelétrica para liquidação no âmbito da CCE. Diante do fato de que o custo de encargo é inferior ao benefício do aumento de geração, a SRG recomendou a implementação de arranjo comercial em que, na ocorrência de situações de redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de invertimentos turbináveis para geração de energia elétrica, os custos do ISS serão alocados aos agentes integrando o MRE na proporção da garantia física das usinas, dado que são esses os agentes que se beneficiam desse tipo de decisão operativa. E, como destacar, que essa proposta se aplica apenas em situações de aproveitamento de invertimentos turbináveis, ou seja, em todas as demais situações de restrição elétrica enquadrada como constraint off, mantém-se o atual critério de pagamento de ISS. Qual seja, os consumidores do supermercado onde ocorreu a restrição elétrica assumem os encargos associados. Em termos de implementação, a proposta formulada pela SRG pode ser assim descrita. Primeiro, o INE se informa à CCE com periodicidade mensal os dados das UTE despachadas por ordem médio de preço, que sofreram redução de sua geração para fins de aproveitamento de invertimentos turbináveis. E, segundo, a Câmara retira do resultado financeiro final do MRE o valor correspondente ao valor de ISS, produto da diferença entre PLD e o custo variável ou CBU da UTE pelo montante de geração reduzida. Dado que a operacionalização dessa proposta envolve alteração de regra de comercialização, a SRG propõe autorizar a CCE a utilizar o mecanismo auxiliar de cálculo até a implantação do sistema computacional capaz de realizar a contabilização segundo tais critérios de RATEI de ISS. Ademais, sugere à área técnica retroagir a norma a ser aprovada a fevereiro de 2014. A utilização do mecanismo auxiliar de cálculo mostra-se necessária para conferir agilidade ao processo de implementação de alterações de regras de comercialização. Já o aspecto de retroação de norma merece ser mais bem ponderado. Embora a SRG tenha identificado em fevereiro de 2014 a necessidade de alterar o critério de alocação de custos e benefícios relacionados à redução de geração de termos elétricos motivada pelo aproveitamento de invertimento turbinado, esse tipo de alteração, além de requerer a emissão de novo ato normativo, afeta direitos econômicos de diversos agentes de mercado, o que exige a submissão dessa proposta à prestação pública. Considerando também que a SRG reconsiderou a orientação encaminhada ao INS para que esse continuasse praticando a política operativa de priorizar o aproveitamento de invertimentos turbináveis, verifique-se que essa proposta de retroagir a aplicação do novo critério de alocação de custos a fevereiro de 2014, além de ter o condão de encerrar diversos questionamentos de cunho jurídico, não se revela uma adequada prática regulatória. Todavia, é pertinente destacar que esse colegiado em alguns processos que envolvem alteração de regra de comercialização, viram os casos, primeiro, da uniformização das penalidades por indisponibilidade prevista nos contratos regulados e a alocação de custos associados ao despacho por razão de segurança energética, tem feito opção por autorizar a CCA a praticar a proposta submetida à apreciação pública previamente à sua aprovação, sendo que, nos casos em que o arranjo final difere daquele inicialmente proposto, promove-se a recontabilização. Assim, dada a possibilidade de emitir o despacho autorizando a CCA a praticar o novo critério de alocação de custos e benefícios relacionados à redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de investimento turbinado, tem-se que não há, óbvio, a consideração deste mês de abril de 2014. Desde, né, mês de abril de 2014. Pelo fato de que a ONS precisará de revisar o fluxo de informação existente com a CCA para permitir a operacionalização do disposto nesse voto, mostre mais adequado prever na minuto do ato normativo a ser disponibilizado à audiência pública que o novo critério de alocação de custos e benefícios aqui discutido irá produzir efeitos a partir da contabilização do mês de abril, em vez de determinar por meio de despacho que a implementação do referido critério de alocação dar-se-á de forma provisória a partir de abril. Por fim, em relação à audiência pública, verifica-se que o prazo de 30 dias é incompatível com o escopo da proposta e com a pertinência da aprovação de modo que evitar a necessidade de recontabilização ainda para o mês de abril. Entendo que uma audiência pública de 15 dias é o suficiente e entendo que a gente colocando 15 dias dá tempo de a gente trazer esse mesmo assunto para a decisão da diretoria no dia 20 de maio, ainda antes do prazo final de recontabilização do mês de abril. Então, que não haveria necessidade depois de a gente ter que fazer nova recontabilização por parte da CCE. Então, do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 24 de abril a 8 de maio, com vista a colher subsídio a propósito de resolução normativa que altera o critério de alocação de custos e benefícios relacionados à redução de geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de investimento turbinado para geração de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Mirosa, só falando aqui de uma outra forma para que você entende. Então, nós temos uma termoelétrica funcionando e tem algumas usinas hidráulicas que por, muito provavelmente por obrigação ambiental, ela tem que manter uma certa vazão ajusante. Então, o que a gente está chamando aí de vertimento turbinado. Isso. Eu tenho que manter uma quantidade de água. Já que eu vou ter que manter aquela quantidade de água, ao invés de passar ela pelo vertedouro da usina, eu vou passar pela turbina e gera energia. Aí a gente está se detendo a essa energia. Aí, ao obter essa energia, eu desligo uma térmica no igual montante dessa energia e o valor dessa energia, do montante de megawatts hora, eu multiplico pelo PLD e aloco esse resultado em reais para como beneficiar os membros do MRE. É isso? E o MRE é rateado com a cota com a energia segurada de cada usina. Ok. É uma medida aí salutar para o modelo. É a única diferença da proposta da área que eles gostariam de considerar a partir de fevereiro. Eu quero considerar a partir de abril, para a gente não ter que fazer um disparo daquela questão da recontabilização, até porque vai afetar algum direito do que já havia sido praticado. Só por isso. Tá? Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 24 de abril a 8 de maio de 2014, com vista a colher subsídio e a proposta de resolução normativa que altera o critério de alocação de custos e benefícios relacionados à redução da geração termoelétrica motivada pelo aproveitamento de investimentos turbináveis para a geração de energia elétrica. Próximo item.